Olá, eu sou Renilza Ramos, sou a mulher negra de cabelos crespos curto, uso óculos com armação preta, estou com a camisa rosa e brincos coloridos em tons vermelhos e atrás de mim tem uma parede com quadros. Sou artista da dança, mestranda no programa de pós-graduação profissional em dança da UFBA e membro do grupo de pesquisa Corponectivos em Danças. Atualmente sou professora na rede municipal de ensino em Salvador e leciono na escola municipal Teodoro Sampaio para os anos finais do ensino fundamental e na escola municipal Visconde de Cairo para a EJA educação de jovens e adultos. Venho apresentar minha pesquisa intitulada Dance e autoimagem, reflexões afetivas na escola pública. Essa pesquisa ela surgiu a partir da necessidade de compreender os processos conflituosos que ocorrem nas aulas de dança na escola. Nas aulas a intenção é entender esse corpo discente, percebendo que o aflige, questionar como ele vive em uma sociedade que criou padrões estéticos convencionados como únicos, para a partir desse momento criarmos estratégias de aceitação de si, compreendendo corpo e mente como um processo cognitivo não dicotômico, tecendo conexões entre o afeto e a autoimagem. Eu penso que a práxis pedagógica é construída entre sujeitos e contexto e que sua história cultural se adapta ao meio. Partindo desse pressuposto, para compreender o que fundamenta determinados comportamentos na prática do ensino da dança, eu pretendo desenvolver uma pesquisa qualitativa aplicada, propondo métodos de aprendizagens colaborativas por processos de criação coletiva como ponto de partida. Desenvolvendo um processo investigativo para o fortalecimento da autoimagem desse estudante, apresentando estratégias que contribuam para a solução de confrontos e que fortaleça o trabalho em grupo e reverbere em ações que incuminem o processo emancipatório. E para referenciar minha pesquisa, eu trago teóricas como o RUCS com a ética do amor, reconhecendo pontos cegos como caminho para expandir nossa preocupação com a política de nominação que exclui a população negra e promove o auto-ódio, lembrando que a escola pública tem em sua maioria estudantes negros. Trago também Bittencourt para tratar imagem, entendendo imagem como ações corporais e modos de comunicação e soluções necessárias nas relações com o ambiente. Marx é referência para pensar a respeito de como as reflexões contribuem para que a dança na escola seja compreendida como área de conhecimento e, nesse sentido, o seu fluir seja efetivo para o corpo discente. Para tratar o conceito de corponectividade, trago Rigel, entendendo o não-dualismo corpo e mente. E para falar do cuidado de si e evidenciar que o mesmo reverbera o cuidado com o outro, culminando na prática da liberdade e emancipação do sujeito, eu trago Foucault. E essa pesquisa encontra-se em processo ainda, portanto, a possibilidade de agregar novas referências que compõem o eixo afeto, auto-imagem, dança, educação e cognição é iminente. Obrigada, que tenhamos todos e todas um excelente congresso. Música 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 Música